Composição de renda, mais facilidade para financiar seu imóvel. Para iniciar, um dos principais motivos que muitas pessoas desistem ou nem ao menos tentam fazer um financiamento imobiliário é com relação ao salário. Logo, se você percebeu que seu salário não é o suficiente para solicitar um financiamento, no caso a verde e amarela é possível fazer a composição de renda. Sobretudo, a composição de renda é a soma dos salários de duas ou mais pessoas para compra de um imóvel. Então, a composição de renda é uma ótima alternativa para aumentar as chances de ter os recursos do financiamento imobiliário liberados. Isso porque, os bancos avaliam se a pessoa tem capacidade para arcar com as parcelas do financiamento sem comprometer mais do que 30% da renda do solicitante. Assim, quando a pessoa descobre que o salário que recebe não é o suficiente para a aprovação do empréstimo, a melhor opção é compor renda com outras pessoas para conseguir o financiamento. Para esclarecer melhor, digamos que o seu salário é de mil reais e alguém da sua família recebe dois mil reais. Logo, a composição de renda será de três mil reais. Outro ponto importante é que você pode compor renda com diversas pessoas, que podem ser seus familiares e até seus amigos. Abaixo, confira quem pode participar da sua composição de renda do financiamento casa verde e amarela. Contudo, saiba que cada banco tem suas condições para a composição de renda. Então, nos financiamentos imobiliários de imóveis feitos por meio do casa verde e amarela, é possível compor renda com até três pessoas. Para isso, veja quais são as exigências da composição de renda do banco que você irá contratar o financiamento através do casa verde e amarela. O corretor de imóveis fará todo o encaminhamento do processo junto à caixa econômica. Bonito corretor de imóveis. Agradecido. 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 Agradecido.